Abertura No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira Notícias, comentários, opiniões, entrevistas Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians Saudações Mosqueteira, toda a nação corintiana Está no ar, na Rádio Coringão Voz Mosqueteira Hoje, segunda-feira, dia 2 de outubro de 2017 Começamos o Voz Mosqueteira de hoje, nessa segunda-feira Falando dos resultados do Corinthians nesse fim de semana Alguns resultados Começando por sexta-feira Corinthians que entrou em quadra no ginásio Amir Marques Pela Liga Nacional Futsal A segunda partida das oitavas de final E venceu a equipe do Paraíso por 4x1 Uma excelente partida Corinthians que tinha vantagem do empate Venceu a primeira partida por 4x2 E jogava tranquilo No desespero do adversário Que veio buscar a vitória no tempo normal Para levar a partida para a prorrogação O Corinthians soube administrar Essa situação do adversário Que buscava o resultado Fez o primeiro gol logo no início da partida Conseguiu fazer os 2x0 2x0 ainda nesse primeiro tempo E no segundo tempo Administrou O time do Paraíso Que veio para cima Utilizando inclusive o goleiro linha E ampliou o placar no final da partida Fazendo mais 2 gols O primeiro gol Foi marcado pelo Nenê Numa cobrança de escanteio O segundo gol Uma excelente jogada do Leandro Caires Que fez um gol muito bonito O segundo gol 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 do Genaro O Genaro que vem fazendo bastante gols O quarto foi do Iusinho Fechando os 4x1 O finalzinho Já ultrapassando o tempo O time do Paraíso fez o seu gol Fechando o resultado de 4x1 O grande destaque dessa partida Foi o goleiro Guita Fez excelentes defesas E quase fez um golaço Além de ter também chutado uma bola na trave Então O grande destaque dessa partida O nosso goleiro Guita Também na sexta-feira As meninas entraram em quadra Para disputar o campeonato estadual Futsal De futsal feminino O sub-15 Venceu a equipe do Taboão Por 5x2 O sub-17 Também venceu o Taboão Por 2x0 As duas partidas foram realizadas No ginásio Presidente Ciro I No sábado A equipe sub-20 De futsal feminino Foi até Pindamunhangaba Enfrentar a equipe de Pinda Ferroviária E venceu por 7x1 E venceu por 7x1 O excelente resultado As quatro partidas As quatro partidas Contra a equipe do Tabuca Juniors O sub-18 Venceu por 10x0 O sub-16 Venceu por 4x2 O sub-14 Venceu por 11x0 E o sub-12 Venceu por 3x0 Quatro vitórias Do nosso futsal Categorias de base Nesse campeonato estadual De futsal Então Somando Aos três Das meninas São oito vitórias Nas categorias de base Nosso futsal Aí A grande vitória O grande destaque Claro O time principal Que venceu E passou para as quartas De final Da Liga Nacional Da sexta-feira Também teve a disputa Da segunda partida Da semifinal Do campeonato paulista De voleibol O Corinthians Que foi enfrentar A equipe do Macarrão Lá em Campinas E acabou perdendo Por 3x7x0 Igualando As condições De uma vitória Para cada lado Nessa disputa Da semifinal Ocorrendo a necessidade De um sete extra Decisivo Para quem passaria Para a final E o Corinthians Venceu Esse sete extra Garantindo A vaga Na final Do campeonato paulista De voleibol O Corinthians Que começou Esse ano Com voleibol masculino Já está na final Do campeonato paulista Uma grande alegria Lembrando Que o Corinthians Estreia na Liga Nacional No dia 14 No ginásio Amir Marques Contra a equipe Do Cruzeiro Uma grande expectativa Para essa partida E no ginásio Amir Marques Então vamos se preparar Para essa partida Mas até lá Até o dia 14 A gente vai estar Dando os detalhes Dessa partida O Corinthians Em campo Entrou em campo Ontem Contra o Cruzeiro Pelo campeonato brasileiro Defendendo a liderança O Corinthians Que enfrentou o Cruzeiro Que estava de ressaca O Cruzeiro conquistou A Copa do Brasil Na última quarta-feira E não teve muita facilidade Não O Corinthians Teve um pouco De dificuldade Ainda apresentando Erros de passes E finalização O Jô Foi o grande desfalque Dessa partida O Casinho Entrou no seu lugar Mas a gente Até como comentou ontem Infelizmente Não Não atendeu As expectativas Foi um jogador Muito esforçado Mas Cara Ele poderia ter Tentado colocar Um outro jogador Ali Mas Falando um pouco mais Dessa partida O Corinthians Começou até Recebendo uma certa Pressão do Cruzeiro No início da partida A partida ficou Muito chata No meio do primeiro tempo Com as duas equipes Muito fechadas E Não tendo futebol Poucas oportunidades O Cruzeiro acabou Abrindo o placar Né Para mim Numa falha de marcação Da Do Miolo De zaga E aí Comprometeu o Corinthians Para esse segundo tempo Né Que estava buscando O empate Né Conseguiu fazer um gol Né Já havia feito o gol No primeiro tempo Anulado O Casinho Estava impedido Mas O Corinthians Fez um gol Palboeira Numa cabeçada Uma cobrança de falta Infelizmente Foi mal anulado E o Corinthians Foi prejudicado Pela arbitragem Desta vez Pouca repercussão Claro Quando o Corinthians É prejudicado A impressão Que dá Que Né Todos ficam Satisfeitos Né E calados O Corinthians Buscou Né O gol Ainda Tentou Num Num cruzamento O Casinho Foi fazer O passe de cabeça Para a entrada Da área Da pequena área O zagueiro Do Cruzeiro É Interveio Com a mão Foi marcado O pênalti O Corinthians Anotou Esse gol É Por conta Do Crayson Seu Crayson Né Fez o gol Assumiu A responsabilidade De bater o pênalti Diante do Fagner Inclusive Né E conseguiu Fazer o gol De empate De certa forma O empate Pelaquilo que apresentou A equipe do Corinthians Ficou bom Né O Corinthians Teve poucas oportunidades De gol Uma oportunidade clara De gol Foi do Rodriguinho Que chutou E o goleiro do Cruzeiro Acabou fazendo Uma defesa Muito boa Né Então Pouco Apresentou a equipe Né Para buscar a vitória O empate acabou Ficando De bom tamanho A equipe do Cruzeiro A equipe do Cruzeiro Também De ressaca Não conseguiu Desenvolver Um bom futebol Mas Existe uma certa apreensão A diferença diminuiu Né Para o segundo colocado Em oito pontos E a gente joga agora Somente Né Na próxima semana No dia onze Contra a equipe Do Curitiba O jogo será realizado Na Arena Corinthians E a expectativa É de vitória Pressiona agora O time a vencer Em casa Né Para que a gente Mantenha essa Liderança A gente Sempre enfatiza Que o campeonato brasileiro Nessa reta final Cada vez vai ficando Mais difícil Mais pesado Todos os times Né A maioria deles Por exemplo Estão tentando fugir Do rebaixamento Né Doze ou treze Equipes Estão em condições Desfavoráveis Fugindo do rebaixamento É É difícil Né Mas esse é o campeonato brasileiro De dois mil e dezessete A preocupação Maior dos Dos times É fugir Do rebaixamento E para ilustrar um pouco mais Sobre essa Partida Corinthians Azul Cruzeiro 1 Gol do Clayson De pênalti Vamos ouvir Nossos colaboradores De hoje Começando pelo Davi Davi da De São Francisco Da Fiel Texas Fala aí Davi O jogo não foi muito bom Mas de certa forma Um a um Ficou de bom tamanho Né A gente tem que saber A limitação do nosso elenco Principalmente Mas Manda seu comentário aí Fala amigos da Mosqueteira Que fala Davi Aqui de São Francisco Na Califórnia É Pô Resultado bom ontem Não foi ruim não O Cruzeiro Talvez seja um dos melhores Simens do campeonato É Acabou de ser campeão Da Copa do Brasil Um campeonato bem legal É E é um time E é um time Que tem bons talentos O time do Cruzeiro A gente tem que valorizar O nosso Tudo bem Jogou Um pouco desfocado E tal Mas é É um dos melhores Simens do campeonato E jogar no Mineirão Nunca foi fácil Né É O que eu acho Que acontece com O Corinthians E com os torcedores É uma questão De expectativa O campeonato começa E a expectativa nossa Era Fazer um bom campeonato Lutar aí Pra Ser campeão Mas ia ser muito difícil Pô Vaga Libertadores Era uma coisa Que a gente está buscando Enfim Muito pé no chão A gente viu o turno Com acho que Dez pontos na frente E se criou O Clima já ganhou E o Cruzeiro Realmente está jogando muito bem Mas tem um recorde histórico De vitórias Que a gente Ninguém viu Acho que talvez Os avós A gente tenha visto isso Mesmo os pais Talvez tenham visto isso De tanto tempo que foi E Uma coisa completamente inédita E o que eu acho Que acontece agora É que o Corinthians Vive uma realidade Dos fatos Qual é a realidade dos fatos O Corinthians não tem Um grande elenco O Corinthians tem um Um time titular bom Mas tem Poucas opções De jogadores Para serem substituídos Alguns jogadores Caíram de rendimento E o time começou a errar Coisas que não estavam errando Então Vamos ser realistas O Corinthians Seria um dos piores Coisas que tem dois jogos Bastante complicados Vai jogar contra o Curitiba Que está na beirada De tabela Está em segundo Da tabela de cima Para baixo Em casa Tem que ganhar E tem que ganhar Com bem Tem que ganhar com Dois ou três jogos de diferença Para não voltar a moral Depois pega o Bahia Lá em Bahia Lá em Salvador Lá em Fonte Nova Que também não é um jogo difícil Que o Bahia também É capaz de chegar Contra o Corinthians Na zona de rebaixamento Não tem jogo fácil E é isso aí Vamos com Contra tudo Contra todos Com o casinho Com o que tiver É o que tem Isso é Corinthians Um abraço a todos Tchau Muito obrigado Davi Pelos seus comentários Uma grande Expectativa Agora gerada Para as próximas partidas Realmente Mas como você colocou O resultado de ontem Não foi tão ruim O empate O Cruzeiro Sendo campeão Na Copa do Brasil Tem as suas qualidades A diferença Do time do Cruzeiro É a qualidade individual Técnica Tem jogadores Assim que a gente percebe Que tem uma técnica Melhor Que a do Jogador do Corinthians O grande diferencial Do Corinthians Foi justamente O coletivo Que foi Muito bem trabalhado Pelo Carilho Mas Conforme vai afunilando E os jogos Ficam mais difíceis A gente percebe Que existe Uma necessidade De ter no elenco Jogadores Com uma qualidade técnica Melhor Para poder Conseguir fazer Alguma coisa Por exemplo O Clayson Entrou ontem Ele tentou Várias vezes E não conseguiu Mas tentou Jogadas individuais Fazer um drible Se a gente for ver O futebol hoje Tem muito pouco De drible E o Clayson E o Clayson Ontem tentou Por várias vezes Fazer uma jogada Individual Para abrir um espaço Para ter condições De tabelar Fazer um cruzamento Então A gente reconhece Essa questão Do nosso elenco Reduzido Não em quantidade Mas sim Qualidade técnica Porque a gente Não vê Um time Que Um jogador Que vai entrar E vai decidir O Marquinhos Gabriel Entrou ontem No segundo tempo Melhorou Mas ainda É Aquinha Ele dá uma expectativa Maior Ele teve uma oportunidade De chutar Acabou passando Para o Romero Ali no final do jogo Poderia até ter saído O segundo gol Ali Mas como você colocou A questão Do torcida Torcida Não começou o ano Muito empolgada Foi campeão paulista Mas ainda Achava que no Campeonato Brasileiro Ia ser difícil Como você citou O primeiro turno Ganhou tudo Foi uma Uma campanha Excelente Do Corinthians No primeiro turno Isso deu uma empolgação Na torcida Claro E agora Ver o Corinthians Nessa situação Não jogando bem Talvez a realidade Do elenco Até mesmo Pela dificuldade Enfrentada A partir do segundo turno Com os times Já fugindo Do rebaixamento Ou mesmo Tentando alcançar O Corinthians Então O torcedor Ficou um pouco Apreensivo Então existe uma apreensão Antes da partida De ontem Davi Eu senti assim Uma certa apreensão Dos torcedores Pela saída do Jô O Jô que se contundiu A entrada do Kazin Mas também Como que se comportaria O meio de campo A armação Do Corinthians Onde a gente Onde a gente viu Tanto o Rodriguinho Como o Jadson Um pouco mais livres De voltar Para marcar O Caribe De certa forma Segurou um pouco Mais os laterais Segurou O Maicon E liberou os dois Para ter um pouco Mais de flutuação Até para armar Melhor As jogadas Para oferecer Tanto para o Romero Como para o Kazin Uma oportunidade de gol Mas também Não renderam Muito bem Então a gente vê Até o Jadson Acabou saindo O Marquinhos Gabriel Com um ou dois lances Jogou melhor Que o Jadson No primeiro tempo Inteiro Então São condições Que o torcedor Acaba ficando Uma certa Com uma certa Apreensão Não tem como E esses próximos jogos Depois desse empate E a campanha Em si Do segundo turno Exige Do Corinthians As vitórias Principalmente jogando em casa Primeiro contra o Curitiba E depois fora Contra o Bahia Que são dois times Que estão ali Fugindo do rebaixamento Então Exige mais ainda Dessa equipe Para que tenhamos Vitórias Nesses dois Confrontos Só que exige demais A gente não sabe Como é que vai estar Jogar contra o time Desesperado Como o Curitiba O Corinthians Não vem Atuando bem A gente sabe Principalmente se o Curitiba Viver fechado Ou o Bahia Enfrentar o Bahia Fechado também A gente tem Certas dificuldades De jogar contra times Que não propõem jogo Justamente Por uma questão Uma carência Técnica Individual De algum jogador Mas Como você citou Não vai ter jogo fácil A Fiel tem que estar Se preparando Para torcer Bastante por esse time Apoiar muito Jogar Com o time No próximo jogo Principalmente Contra o Curitiba Buscar os três pontos Não precisa jogar bonito É o resultado O Corinthians vai ter que jogar Pelo resultado Como o jogo de ontem foi Não foi um jogo Bonito Mas Jogou pelo resultado O resultado de empate Não foi ruim Para o Correntes Mas é só aí Davi Vamos aguardar aí Minha preocupação É a continuidade Do ano que vem O Corinthians vai estar Na Libertadores Provavelmente vai estar Classificando na Libertadores É um campeonato a mais Aí Para ser disputado E vai exigir mais ainda Do nosso elenco Agora O cara Ele precisava Ter modificado Um pouco mais A equipe Desde o início Eu acho Mesmo com a entrada Do Marquinhos Gabriel No lugar do Jadson Ter feito alguma modificação O Clayson Talvez Podia estar entrando No lugar do Romero Desde o início O Romero muito nervoso Esbraveja Corre Se esforça Mas É Como aconteceu Estou até me estendendo Mas Como aconteceu No final do primeiro tempo A bola sobrou para ele Para ele cruzar a bola Ele não conseguiu matar a bola Fazer o que? Mas A gente vai Contornando toda a situação E a gente não pode Deixar de ressaltar Que a gente foi prejudicado Pela arbitragem Ontem também Não pode esquecer Beleza Davi Muito obrigado Pelos seus comentários E agora A gente vai se manter Lá nos Estados Unidos Agora vamos ouvir O Marcel Fala aí Marcel O que você Comenta Sobre a partida De ontem Salve Domingos Amigos Amigos A voz Muscateira Marcial Fiel Texas É Domingão 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 O resultado Ontem foi Bacana Não foi ruim Não Para estar com o Cruzeiro Falou de casa Não acho ruim Não É O time do Cruzeiro Jogou para valer O time bom Então o time bom Armado Bem armado Pelo mano Acho que o Corinthians De novo Primeiro tempo Jogou mal O primeiro tempo Jogou mal Então o Fagner Diz isso aí Depois do jogo Que o Corinthians Precisa voltar Jogar bem Os dois tempos Isso aí Não é coincidência Ou não Com a saída Do Jato O time está melhorando No final No segundo tempo Acho que Concorda Que foi falado Acho que foi Dali que falou Que O Jato Só não saiu ainda Porque Tem uma moral Num time muito grande Mas eu acho Que o Carilli Está segurando um pouco Mas acho que No próximo jogo Acho que ele Pode ser Acho que ele Tenha coragem De mudar Acho que seria Até bom Para o Jato Dar uma sentada No banco Para ele Realmente Botar a cabeça No lugar E ver se Analisar o desempenho Ele está muito ruim Segundo tempo O Corinthians Foi melhor Tentou A vitória Teve um gol legal O Juiz Anulou E O time tentou Criou Alguma chance De gol O Fábio Foi bem Numa defesa Do Rodriguinho Complicado O Cruzeiro Se fechou muito bem No segundo tempo Ali também E aí Ficou difícil Para o Corinthians Criar jogadas No ataque Segundo tempo Foi bom O segundo tempo Com o Corinthians Eles Jogaram bem Acho que o desempenho Foi bom Acho que o Arana Está um pouco Sem ritmo ainda Não é aquele Arana Antes da contusão Acho que Precisa melhorar um pouco Complicado Mas ainda Oito pontos De vantagem Agora É vencer Se não me engano Curitiba e Bahia Se tem esses jogos Assim tem que vencer Não pode dar mais Bobeira não Porque senão A vantagem Pode diminuir Cada vez mais Mas valeu Vamos aí O empate Foi até bom O melhor do que perder Esse um ponto Pode fazer diferença No final Valeu Domingos Vai Corinthians Vai Corinthians Obrigado Marcel Pelos seus comentários O Corinthians Que entrou em campo Ontem Podia ter uma modificação Já O Jadson Como você comentou Acho que já deveria Está ficando um pouco Fora A gente Até tem que estar comentando Talvez ele não Está acompanhando O ritmo A questão física Acho que pode também Estar influenciando E cansando O Jadson A gente vê Às vezes O Jadson Saindo Para um intervalo Assim Você vê que ele está Totalmente desgastado Então talvez Essa Essa questão física Pode estar Influenciando também O Jadson O resultado Foi até bom Se a gente for ver Hoje Analisando o resultado Um a um Jogando fora Contra o Cruzeiro O Cruzeiro é um time Que foi campeão Da Copa do Brasil E tal Mas eu acho assim Pelo volume também Que o Cruzeiro apresentou ontem Não foi um volume Tão Bom assim O Corinthians Se tivesse jogado Um pouquinho melhor E lembrando que o Corinthians Se preparou a semana inteira Para jogar contra o Cruzeiro Poderia ter apresentado Um pouco mais Só que a gente sabe Que o Mano Não quer perder Para o Corinthians É Acho que o Mano Não deixou nem fazer festa Depois da decisão Da Copa do Brasil E Para se poupar Para essa Para essa partida Já que a partir de agora O Campeonato Brasileiro Só a semana que vem Metade da semana que vem Então acho que o Mano De certa forma Segurou também isso Mas Apesar de tudo O desgaste da partida De quarta-feira do Cruzeiro O time do Cruzeiro Faltando cinco minutos Para acabar o primeiro tempo Deu uma pregada E o Corinthians Foi para cima Quase que empata Já nesse primeiro tempo Foi o cinco minutos Melhor do Corinthians No primeiro tempo Porque o resto Como você comentou Não jogou bem O Corinthians Melhorou mesmo Na saída do Jadson Bem frisado Hein Marcel E a gente Espera aí Quem sabe Uma Modificação Porque a gente Percebe que o Jadson Não está conseguindo Acompanhar o ritmo Da partida Também Não é só a questão técnica Mas questão física Talvez Já que o Corinthians Vem melhorando Na saída dele Quem sabe E a gente tem que lembrar Que o segundo tempo O Corinthians Jogou melhor também O Cruzeiro Já entrou um pouco Mais cansado Estava calor Lá em Belo Horizonte E isso Fez com que os jogadores Também perdessem Um pouco o ritmo Mas Precisa melhorar Como você falou Também de ritmo O Arana Também está sem o ritmo Mas acho que o Arana Onde ficou um pouco Mais preso Na marcação Saiu pouco Justamente para liberar Tanto o Jadson Como Como o Rodriguinho E depois o Marquinhos Gabriel também O Corinthians Se fechou um pouco Mais Na defesa Para liberar uma ação Para criar um pouco mais Mas mesmo assim Não deu muito resultado E o Arana Talvez tenha Se poupado um pouco Até mesmo Na questão Não só do ritmo Mas também Devido a contusão O maior receio dele É que Se contundir novamente Então a gente Comprende essa situação Agora Não pode dar mais bobeira Hein É Não é mesmo É Não pode mais perder não Hein Porque a diferença Vai diminuindo O campeonato Vai chegando Na reta final Vai ficando mais difícil E a gente Próximas partidas Tem que jogar Um pouco melhor Desde o início Desde o início Beleza Marcel Muito obrigado Pela sua participação Pelo seus comentários A gente vai torcer Bastante Para que Esses 10 dias De preparo Para que a gente Se preparar melhor Para essa partida Contra o Curitiba Só não pode estar Perdendo o ritmo E não pode ser Desculpa Para a questão física Que o Corinthians Os times em si Mais o Corinthians Está tendo Períodos aí Para se preparar E se recuperar Fisicamente Não pode estar Reclamando também Que está jogando Quarto e domingo Não está Daqui a pouco Vai começar Quarto e domingo E aí eu quero ver Os times Renderem mais Aí a questão física Vai falar mais alto E aí a gente vai ver Quem vai ter Condições de chegar Na frente Beleza Obrigado Marcel Mais uma vez E agora a gente Vai ouvir O Leandro Nicola De Diadema Que também mandou Os seus comentários Fala aí Leandro Bom dia Domingos E amigos Do programa Voz Mosqueteira Nicola De Diadema E o jogo De ontem Empate Com sabor De vitória Ou derrota Sei lá Se a gente For analisar A tabela Jogando fora Foi sabor De vitória Mas se a gente For ver o jogo Era para a gente Ter ganhado Esse jogo fácil Mas Sei lá Casinha ali Na frente Não dá para esperar Muita coisa Como um cara Desse vira profissional Se colocar um ônibus Na frente dele Ele não sabe Nem como subir Num ônibus Mas Sei lá né Tá na hora Do Carilli Ele diz que Não quer perder O elenco Mas Se ele não mudar Ele vai perder O título Porque Jadson E Romero Não dá Merece banco Ontem Tem que pôr O Marquinhos Gabriel E o Clayson Os caras estão jogando bem Estão mudando o jogo E tem que mudar A gente pode Ainda perder O Gabriel Por suspensão Porque A gente não vai Passar impune Um ano STJD e CBF Sempre ferram O Corinthians Então chegou a hora Esse ano Então ele vai Tomar um ganchinho E eu colocaria O Marcial No lugar Vamos ver Que esse cara Pode render Na posição De origem dele Porque o Corinthians Precisa mudar Beleza Esses dois jogos Fora Se a gente Analisar a tabela A gente ganhou Dois pontos Empate na casa Dos caras Mas Era pra gente Ter ganhado Então Chegou a hora Da gente Dentro de casa Pegar o Curitiba Agora E destruir Esse time Chega de ser O Robin Hood Do futebol Como foi Contra Vitória E Atlético Coriência Atlético do Paraná Era pra gente Estar aí 15, 16 pontos Na frente Hoje Mas A gente vacilou Então não pode Perder a chance De novo não Pegar o Curitiba E detonar Esse time E embalar De novo No campeonato Tem que voltar Jogar com aquela Raça Porque bonito Não adianta falar Porque o Corinthians Não vai jogar bonito O Carilli Ele impõe Um sistema de jogo Que o futebol Não fica Plasticamente bonito Então é jogar Com pegada E raça O campeonato Tá na nossa mão Cara A gente não pode Perder esse campeonato Por besteira Então Sei lá Né cara E Agora mudou o foco Né Agora não é mais Palmeiras Nem Grêmio Agora é Santos Imprensa maldita Ontem já tava O Santos chegou Agora vai Tem mais elenco Blá 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 Ainda bem que tem Um futebol americano Na televisão Aqui pra assistir Cara Porque programa esportivo Aqui no Brasil Tá Tá demais Os caras são muito parcial Contra o Corinthians Né Impressionante Cara Impressionante Mas vamos lá Galera Vamos lá É Semana aí Data FIFA Aí pra recuperar O Jô Pra ver se o Carilli Consegue aí Apontar Melhorar aí A pontaria Dos caras Né Porque pelo amor De Deus Né Mas vamos lá Vamos aí Confiante Aí de novo Passou aí Dois jogos Difíceis Tabela vai ser Difícil pra todo mundo Então vamos lá A gente não pode Marcar a toca aí não Os próximos jogos aí Pros adversários Atrás do Corinthians É tudo fora É tudo fora e a gente Joga em casa Então é A chance de aumentar De novo a diferença Então é isso aí Uma boa semana A todos Um bom mês de outubro Aí E vai Corinthians Vai Corinthians Obrigado Leandro Nicola Pelos seus comentários É Você colocou bem Né Se Uma A questão Né Empate com sabor De vitória Ou sabor De derrota Né Visto Por um lado Jogando fora de casa Sim né Mas pelo Que o Corinthians Apresentou E o Cruzeiro Também apresentou Ficou uma derrota Né Vamos falar assim O Corinthians Poderia ter jogado Se jogasse um pouquinho Melhor Venceria a partida Tranquilamente Tanto que venceu Né Vamos falar assim Fez os dois gols Pra vencer Né A gente acabou Sendo prejudicado Pela arbitragem Isso a gente não pode Esquecer Né E ressaltar Porque ninguém vai Ressaltar isso Né Ninguém vai falar Que o Corinthians Foi prejudicado Vamos falar Imagina Né Então É Continuar Né Continuar Buscar Com Com vontade Com garra Como você citou Mesmo Não tendo Tanta Tanta técnica Né E o que falta Falta onde Pro Kazin Né É difícil Né Ver o Kazin Jogando Tem Desempenha Corre Luta A gente não pode Falar Mas É difícil Né Não sei Como é que pode São coisas De um futebol Principalmente no Corinthians Que a gente Não entende Né Às vezes a gente Não entende O que que acontece Por contratar um jogador Assim Né Mas Vamos continuar Né A gente não pode Perder esse título Eu acho Até mesmo Até mesmo Para coroar o elenco O elenco Em si Essa união Do elenco É o que está Fazendo com que o Corinthians Se mantenha Na liderança Trouxe o Corinthians Para a liderança No primeiro turno Né Mas é aquela coisa Quando Precisa Ali De um individualismo Uma condição Mais técnica O Corinthians Não tem conseguido Né E falta O elenco Né Infelizmente A gente Nessa reta final Vai sentir Muito Essa falta De elenco Ainda mais Se o Gabriel For suspenso Tudo bem Vai entrar Como você citou Provavelmente O Maciel No lugar dele Né E eu acho Que o Maciel Vai desempenhar Bem as funções Né Que é dele Né Ele joga melhor Ali do que na lateral Na lateral Ele votou Votou bem Né E vamos Torcer Para que a gente Conquiste Mais uma vitória Nesse próximo Nessa próxima Partida Contra o Curitiba É Para dar uma apaziguada Né Que esses dois empates Aí Ainda não deu Aquela Né Estabilidade Né Foi fora de casa Tudo bem Mas ainda não deu A estabilidade Se a gente for ver No primeiro turno A gente venceu Muitos jogos Fora Né Né Jogando contra o time Que saia Para fazer A proposta de jogo E o Corinthians Um contra-ataque E venceu Nesse segundo turno A gente não está conseguindo Vencer fora Dentro de casa A gente sabe Da Da dificuldade Né Mas Dentro de casa Fora de casa O Corinthians Conseguia até jogar melhor Provavelmente até mesmo Contra o Curitiba Que foi prejudicado Também Né O Corinthians podia ter vencido Essa partida Ter feito os três pontos Mas também Foi anulado um gol Lá em Curitiba Né No primeiro jogo Buscaram um jogo Com raça Com vontade De determinação De determinação Quando o Corinthians O Corinthians Vamos falar assim E não pensando que Pode perder o elenco Né Como ele colocou Perdeu o elenco Pior Seria Seria perder O título Né Como você citou Leandro Que a gente Eu acho Até comentei ontem Na transmissão Que o Corinthians Tem que Colocar em campo O Caribe Tem que colocar em campo Os melhores Não importa Né Quem está melhor Porque o Corinthians Precisa ir buscar a vitória Não adianta você Colocar o jogador Por mérito E aí Entra aquela questão Do técnico anterior Né Que era merecimento Por merecimento Merecimento A gente em 2013 Acabou fugindo Do rebaixamento Por mérito De ser sido campeão mundial Muito pouco Tem que entrar em campo Quem quer Quem está melhor Para jogar pelo time Para jogar pelo elenco Não pode prejudicar Porque aí Começa uma pressão Em certos jogadores Que não estão correspondendo E vai ser pior Para eles Não adianta você manter em campo Jogadores que não estão rendendo É Que é normal É Dentro de um campeonato Tem uma oscilação De condição de jogo O jogador pode começar Arrebentando Daqui a pouco Diminui essa intensidade Daqui a pouco aumenta E assim por diante Né Então eu tenho Os jogadores também Têm que entender isso Né Que o cara A função dele maior É colocar em campo Quem está melhor E preparar essa equipe Para entrar em campo E vencer Né Não é O jogador em cima Mas é o Corinthians Mas é o Corinthians O principal É o Corinthians E o grupo vai ser campeão Não importa quem vai tirar foto É ou não é? É Leandro Mas tá Vamos ver se Na próxima partida Existe essa Conscientização a mais E coloque em campo Nessa segunda-feira Entrar Agora Na saga Do Paulista De 1977 Vamos recordar A partida Corinthians E Palmeiras A decisão Do título Do segundo turno Bola no terreno Prepara-se Zé Maria Pra bater Vai levantar Zé Maria Atenção Ele correu Balançol Vindo descendo A bola bateu No terreno Ficou Entrou Vladimir Confusão Ficou Vladimir Juntou Leão Largou Entrou Geraldo É gol É gol É gol É gol Chega Chega A busca Pelo título Desse segundo turno E também Claro Do campeonato Paulista De 1977 Continua Após a vitória Sobre o São Paulo Na semifinal Da decisão Do segundo turno Desse campeonato Paulista De 1977 A partida Que foi realizada No dia 28 De agosto Fez com que O Corinthians Se classificasse Para a final Desse segundo turno Com o vencedor Da outra chave Que foi o Palmeiras E Teria Os dois times Dois dias Para se preparar Para essa partida Essa decisão Que foi realizada No dia 31 De agosto Tudo Levava a crer Que seria Uma decisão Muito disputada O Corinthians Em Palmeiras Se enfrentava Novamente Em uma decisão Após 1974 Muito Do passado Veio à tona Para essa partida Primeiro Os clubes Anunciavam As suas contusões O Palmeiras Anunciou Vários desfalques Para essa partida E até Comprometia E até comprometia A qualidade Da própria final O Corinthians Por sua vez Também Anunciava Até mesmo Como contrapartida Daquilo que o Palmeiras Fez Anunciou As contusões Mas tudo Como uma forma De ocultar A escalação Do time Para essa partida Que foi realizada Na quarta-feira Seguinte Ao jogo de domingo Contra o São Paulo Contrariando De certa forma Até Aquilo que O Corinthians A federação Colocava Para evitar Os clássicos Em dias de semana Então O Palmeiras Aligando Essa situação Queria adiar Essa decisão Para domingo Para que Seus jogadores Se recuperassem O Corinthians Anunciando Seus contundidos Como por exemplo O Basílio O Zé Eduardo O Russo E principalmente O Geraldão O Geraldão Que fez o gol Um dos gols Sobre a vitória Sobre o São Paulo Nessa semifinal De segundo turno Era o O desfoque Mais Pesado Supostamente Claro Para o time Do Corinthians Já que o lance Também não estaria Em condições de jogo Porque foi expulso Contra o São Paulo Então Essa questão De adiar A partida Foi totalmente Recusada Pelo Corinthians Principalmente Porque estava Uma situação Recente Do campeonato Paulista De 1969 Quando Dois jogadores Do Corinthians Morreram Num acidente De carro Na marginal O Lidu E o Eduardo O Corinthians Na época Pediu a transferência Da partida Devido Até mesmo A tragédia E o Palmeiras Não aceitou O Corinthians Acabou entrando Em campo Abalado Com a perda De dois jogadores Não só Pela Desfalques Mas pelo tudo Aquilo que aconteceu Com os jogadores A tristeza Dos jogadores Então Até esse Esse momento Que foi em 69 Oito anos Antes dessa decisão De 77 Fazia com que O time Não transferisse Essa partida Essa decisão Para o domingo O Vicente Matheus Colocou Sobre Essa Falta de jogadores Do seu rival Que seria na final O Vicente Matheus Colocou Se o Palmeiras Está sem jogadores Que escale O seu diretor De futebol O Sandoli Para jogar Na defesa Então Até Uma forma Irônica De responder Que o Corinthians Não aceitaria A transferência Dessa partida É o adiamento E por motivos De contusão Com relação Ao Palmeiras E completa É lógico Que a gente Queria ganhar Do time completo Mas parece Que não vai ser Possível Então Com um tom De brincadeira O Vicente Matheus Respondia A essa Questão Da Uma possibilidade De adiamento Dessa partida Por falta De jogadores Do adversário E ainda Completa Colocando Que todo mundo Sabe Que a vontade De ganhar De um time A beira da derrota É maior Basta ver os jogos Do nosso time Titular Quando da reserva Então A postura Do Vicente Matheus Era de não Adiar A partida Mesmo Em outros momentos O Vicente Matheus Não queria jogar Clássicos Ou Em dias De semana No Morumbi Mas Até mesmo A circunstância Pela circunstância O Vicente Matheus Não queria abrir mão Já que Em momentos Anteriores Ele já havia colocado Que Não jogaria No Morumbi Em dia de semana Mas Para essa situação Como é favorável Pelo Corinthians A decisão Foi realizada Para que A partida Fosse realizada Mesmo No Morumbi Em dia de semana Porque O Vicente Matheus Defendia muito O torcedor Que estaria Se deslocando Para o Morumbi Um lugar Longe De difícil acesso E principalmente Pensando Nos torcedores Que estariam Voltando Para casa Depois Mesmo O jogo Sendo As 21 Horas Então Tudo isso Fez com que O Corinthians Adiasse uma partida Contra o São Paulo No segundo turno Por exemplo Como a gente Viu aqui Na saga Do Paulo De 77 Mas agora Né Uma circunstância Favorável O Vicente Matheus Concordou Em jogar Na quarta-feira Né Um jogo À noite No Morumbi E o O Vicente Matheus Sabia Conduzir Muito bem Essa situação Principalmente Porque favorecia O Corinthians A única Condição Que preocupava O Matheus Era justamente O fato De jogar No Morumbi E principalmente Pagar O aluguel Ao São Paulo Isso incomodava E muito O Vicente Matheus Por isso Que em Muitas circunstâncias Ele falou Da construção Do estádio Justamente Para não Ter essa despesa De aluguel E o São Paulo Fora Da decisão Perdeu Né O Corinthians Na semifinal Era favorecido De certa forma Pela questão Da renda Estaria recebendo Um aluguel Alto A expectativa Dessa final Do segundo turno Era de um bom público E com isso O São Paulo Estaria faturando E muito bem Né Com essa Com essa partida E E para reforçar Um pouco mais Toda essa questão Do Morumbi Existiu uma Interferência Do secretário De segurança Do governo Do governo Estadual De São Paulo Para quem lembra O Erasmo Dias Né Ele entrou Com um ofício Na Federação Paulista Que a partir Desse momento O Corinthians Só jogaria No Morumbi Não poderia estar Mais realizando Partidas No Paquembu Por motivos De segurança Então o que se alegava Era justamente A questão Da segurança Jogar No outro estádio O Corinthians Jogando No outro estádio Era um risco De vida Para os torcedores Tanto que Contra A Ponte Preta Teve muitos Transtornos Fora Do Paquembu A partir De que o Corinthians Perdeu Para a Ponte Preta Mas se classificou Para Para essa decisão Do segundo turno A última partida Essa alegação Foi foi classificado Para a terceira fase Para a terceira fase E essa terceira fase A expectativa De arrecadação Era enorme Principalmente Devido A presença Do Corinthians Então a tabela Inclusive Já estava Elaborada Para esse segundo turno Para esse terceiro turno Mesmo O Ponte Preta O Ponte Preta Santos Santos E Portuguesa Se classificaram Por renda Então o Corinthians Era o primeiro em renda Mas como ele estava Classificado já Por ser Ter sido O campeão Do Está na final Do segundo turno Então A Portuguesa E o Santos Se classificaram Por renda O São Paulo E o Botafogo Estavam classificados Para esse terceiro turno Também Por ter decidido O primeiro turno O campeão Foi o Botafogo E o Corinthians E o Palmeiras Por estarem na final Do segundo turno Também Estavam já Nesse terceiro turno Então os times Classificados Para esse terceiro turno Ponte Preta Guarani Santos Portuguesa São Paulo Botafogo Corinthians E Palmeiras E a expectativa Já com esse pedido Da Secretaria de Segurança É que o Corinthians Disputasse Suas partidas Aqui De mando Aqui em São Paulo Somente no Morumbi Devido a uma questão De segurança E tudo Levava a crer Que estaria Sendo arrecadado Muito dinheiro Com o Corinthians Nessa terceira fase Nesse terceiro turno Ainda mais Indo para a final Então tudo Se movimentava Em termos De arrecadação O que Mantinha o futebol Na época A gente é bom Sempre estar salientando O que mantinha os clubes O que mantinha os clubes Era a renda Não tinha patrocínio É como a gente É como a gente vê hoje Nas camisas No estádio E assim por diante Né Que mantinha o futebol Era a renda Ou seja O torcedor Hoje Quem mantinha os clubes O futebol em si São as marcas Né E o De certa forma O futebol É direcionado Por essas marcas Conforme os seus desejos Conforme o desejo Né Da própria marca Das marcas anunciantes Né E a mídia também Que acaba Utilizando O futebol Né Pra Ter audiência E por consequência Né Anunciantes Então hoje Se a gente for fazer uma comparação Com o 77 O principal Mantenedor Do futebol Era o torcedor Então tudo se voltava Para o futebol Como por exemplo Eu citei Que o Vicente Matheus Não queria jogar no Morumbi Né Para não prejudicar Os torcedores Também é lógico Para ter uma renda maior Hoje Não importa Se joga Às 10 horas da noite Num estádio longe Sem condições De voltar para casa O que interessa É justamente É A transmissão A transmissão Né É Paga Pelos Pelos anunciantes Então a gente Né Fazendo essa comparação A gente critica o futebol moderno A base do futebol moderno É justamente essa Antes o torcedor Tinha o poder De manter o futebol Hoje Indiretamente A gente também mantém Porque além de torcedores Nós somos Consumidores Né Então abrindo Esse É Parênteses Aí Nessa saga Do Paulista A gente faz uma comparação Com relação As decisões Sobre o futebol De antes E de hoje Hoje Quem decide É a marca Né Para atrair Né O Audiência De nós Torcedores Antes não Antes quem Vamos falar assim Mantinha e mandava No futebol Somos nós Éramos nós Torcedores De uma maneira geral Não só os corinthianos Mas os torcedores De outros times Também Né Então Só fazendo essa comparação Porque hoje se discute Muito essa questão Do futebol moderno E E fica até Mais Claro Né O porquê De toda essa Diferença De De tratamento Inclusive Do próprio torcedor Na época Né O torcedor Era tratado De uma outra maneira Hoje Ele é Explorado Antes Era explorado Economicamente De certa forma Sim Quando você aumentar O ingresso Como aumentou O ingresso Nessa partida Com o índice Palmeiras O ingresso acabou Sendo aumentado Em alguns setores Os setores Mais baratos Não Não é arquibancar A gente vai Até Falar sobre um pouco Disso Mas só para Finalizar essa questão Da federação Lembrando que Foi Né Tratado com muito rigor Não só essa questão Da segurança Fora de campo Fora do estádio Mas também Dentro do gramado Então a federação Se reuniu Com arbitragem E a orientação Era não admitir Nenhuma violência Porque A federação Não acusou Diretamente ninguém Mas ela colocava Que os Pela 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 questão Da violência Dentro de campo Colocando como culpados Os próprios técnicos Que orientavam Jogadores A coibir o futebol Com violência Então Estaria A arbitragem Sendo orientadas A coibir Essa violência E não o futebol Então existia Essa Essa Busca De um futebol Mais bonito Foi vindo Principalmente A violência Dentro de campo E os técnicos Sendo Como Aqueles Que orientavam Os jogadores A truncar A partida A Barrar o adversário Com violência Então Foi feito Todo O preparo Da arbitragem Já Para essa decisão Com O índice Palmeiras E principalmente Se preparando Para o terceiro turno E para as finais Do campeonato Para coibir Totalmente Qualquer tipo De Interferência De violência E de Indisciplina Dos jogadores Então É bom A gente Até salientar Isso Que isso partiu Da federação Até antes Da própria final Porque muito Se fala Da expulsão Do Rui Rei Mas Essa expulsão Do Rui Rei Também Tida como Uma indisciplina Dentro de campo Era coibida Pela federação Paulista E principalmente Colocando a culpa Na Na questão Do preparo Da equipe Para entrar em campo Existia uma orientação Do técnico Para ter essa violência E principalmente Essa indisciplina Então Já colocando Antecipando Essa questão Do Rui Rei A federação Já trabalhava Contra Indisciplina E violência A partir da decisão Deste segundo turno Muito favorecia O Corinthians Nessa decisão Contra o Palmeiras Deste segundo turno O Corinthians Poderia ser campeão Inclusive Com um empate Na prorrogação Se a partida Se a partida Terminasse empatado Haveria uma Prorrogação De 30 minutos E o Corinthians Tinha vantagem Já que tinha Mais vitórias Nesse segundo turno Que o próprio Palmeiras Então Essa Dessa vantagem Da final Mais O time Completo Para jogar Contra o Palmeiras E principalmente O Brandão O Brandão Era o diferencial Do Corinthians Um técnico Muito acostumado A decisões Então Ele também Era um peso Muito grande O favoritismo Do Corinthians Mas Mesmo Com esse favoritismo A procura Do ingresso Para essa partida Não era tão grande Até Um dia antes Dessa partida Foi aí Foi vendido Um milhão E duzentos mil Cruzeiros De ingresso Já tinha Enunciado Uma parte Dessa venda Então Para entender Um pouco mais Sobre O quanto Era cobrado A quantidade De ingresso Que era vendido A gente vai Passar a relação Dos setores E os valores Para numeradas Superiores No Morumbi Tinha uma carga De quinze mil E quatrocentos Ingressos A cem cruzeiros Esse valor Que foi Alterado Aumentado Aumentado Para essa partida Se todos Vendidos Um milhão Quinhentos e quarenta mil Cruzeiros Só de numerada Superior Numerada Inferior Seriam Vendidos Nove mil E seiscentos Ingressos A oitenta A oitenta reais A oitenta reais Que também Recebeu Um aumento Se todos Vendidos Setecentos e Sessenta e oito Mil Cruzeiros De arquibancadas Foram Vendidos Foram vendidos Ou disponibilizados Sessenta e cinco mil Ingressos A vinte cruzeiros Que não recebeu Um aumento Estaria Oferecendo Uma renda Só nesse setor De um milhão E trezentos mil Cruzeiros A gerais Foram Disponibilizados Vinte mil Ingressos A dez reais Com o valor De arrecadação De duzentos mil Cruzeiros Cativas Seriam Dez mil A quantidade Com o valor De vinte mil Com o valor Total Também De duzentos mil Menores Foi colocado Cinco mil Ingressos De menores Em todos os Setores A dez reais Arrecadando Cinquenta mil Cruzeiros E os militares Também tinham Fardados Tinha um Desconto Aí Quinhentos ingressos Para militares A dez reais Mais cinco mil Cruzeiros Então Se todos os Ingressos Tivessem sido Vendidos A renda bruta Chegaria Quatro milhões Sessenta e três mil Cruzeiros Um valor Considerável Para a época Muito alto Principalmente Devido Ao aumento Do valor Das numeradas Mas A gente vê Uma diferença Muito grande Que Quantidade de arquibancada Eram vendidos Sessenta e cinco mil Ingressos De arquibancada O anel superior Do Murumbi Vendiam Essa quantidade De ingressos Por isso que ficava Até Muitas partidas Ali Você não conseguia Nem Entrar na arquibancada Devido ao tumulto Lembra Muita gente Infelizmente Teve jogos Até que foram Vendidos Mais do que Os sessenta e cinco Mil ingressos Então tudo Estava Preparado Para uma Boa arrecadação Mesmo sendo Um jogo Durante a semana Para que Se arrecadasse Um valor alto Já nessa final Quem faturava Muito era o São Paulo A federação Mas também Os clubes E o Grande preparação Como foi colocada A grande vantagem Do Corinthians Era justamente A experiência De Brandão Então a gente vai ler Uma reportagem Da época Para entender Um pouco mais Sobre tudo Que se cercava Essa decisão De primeiro De segundo turno Contra o Palmeiras Faz quase três anos Mas Oswaldo Brandão Ainda se lembra Muito bem Tinha feito Uma prelenção A respeito Dos deveres E obrigações De Palmeiras E sabiam O que iria acontecer Em cada caso De vitória Ou de derrota Acertou Em cheio Porque o seu time Venceu E levou o título Exatamente O que ele esperava Fazer Hoje Só E do outro lado Dirigindo o Corinthians Já começou A falar Com todos Os jogadores Em longas conversas Discretas E particulares E vai repetir Tudo Na prelenção Que vai dar Hoje à noite Antes do jogo Não há mínima Diferença Do que disse Aos jogadores Do Palmeiras Há três anos Toda A obrigação Que o Corinthians Tem esta noite É jogar bem Nada mais É verdade Que tanto o técnico Quanto os seus jogadores Vão estar em campo Para ganhar a partida Mas Brandão Descobriu Que guardadas As proporções O problema É o mesmo Da disputa Do título Do campeonato Paulista De 1974 Quem tem a vantagem Do empate É o Corinthians Agora E não O Palmeiras Que ele Reservadamente Acreditava Estar cheio De responsabilidades Os seus jogadores Não Não tinham Essa responsabilidade Brandão Já lhes disse Para apenas Tomar o cuidado De fazer Uma partida Que agrade A torcida É a torcida Que vai julgar O time Pode até perder Mas não deve Nunca Jogar mal A derrota Pode acontecer Por qualquer motivo Superioridade Do adversário Erros Do juiz Não importa Menos Por inabilidade Do Corinthians Naturalmente O técnico Toma As suas providências O centroavante Geraldo Por exemplo Não saiu Do seu quarto No hotel Rancho Silvestre Em Bu Ontem O dia inteiro No dia anterior Diziam que ele Estava quase Imóvel E depois Ele foi visto Aparentemente Normal No Parque São Jorge Ontem Já não diziam Nada Só mesmo Brandão É que ainda Tinha dúvidas Quanto A escalação Pode até Entrar O Darcy Que é Homem de área Disse Brandão Todos riam E o técnico Continuou sério Certo de que Não havia Uma só Pessoa Que duvidasse Da escalação De Edu No caso De Geraldo Não ser Ter condições De jogar Os médicos Diziam que Estão trabalhando Duro Para colocar Geraldo Em condições Mas ninguém Ainda Sob Dar Uma boa Explicação Para as Contusões Do jogador E assim Ele foi Interrogado A equipe Médica A pancada É na perna Ou nas costas Perguntou Alguém Da imprensa E O Geraldo Tem pancadas Por todos Os lados Respondeu O médico Só mesmo O nome O nome De Geraldo É mantido Em suspense E pode Entrar Fazendo Dupla Na frente Com o Vaguinho Palinha Desta vez Voltará Para armar O jogo Lá de trás O resto Nesses dias Parece mesmo A união Entre os jogadores Brandão Conseguiu a magia Estão todos Dispostos A fazer Qualquer coisa Para ver O Corinthians Campeão Embora seja Apenas Uma taça Para o ganhador Do segundo turno Os próprios jogadores Dizem que o técnico É o maior responsável Pela calma Reinante No Parque São Jorge O que eu disse Para eles É que não somos Os favoritos Dizia Brandão Se fosse verdade A gente tinha vencido A Ponte Preta Ele também Não abriu Mais a boca Para falar Da falta De personalidade Da equipe Nas decisões O conceito Continua sendo O mesmo Os jogadores Fazem um gol E depois Não fazem Nada mais Que defender Este resultado Mas Brandão Preferiu Reformular O seu Palavriado E dizer Que o time Não tem temperamento Para decisões Só que ainda hoje Ele vai Tentar Consertar Isso Quando estiver Fazendo a prevenção Vai tentar Convencê-los De que é necessário Jogar bem E que quem tem Que se preocupar Com a partida É o Palmeiras Exatamente Como ele fez Contra o Corinthians Há três anos Há três anos Então esse Uma reportagem Da época Que antecedia A partida Grande expectativa Dessa final O Brandão Significava muito Essa decisão Que Fazia com que Os jogadores Se acostumassem Com uma partida Decisiva Então de certa Forma Ao mesmo tempo Que o Brandão Trabalhava A tranquilidade Ele também Trabalhava O temperamento Dos jogadores Para entrar Em campo Tranquilos Mas Com o pensamento De decidir A partida E vencer Jogando Uma responsabilidade Dos jogadores De ser campeão Era um título Do segundo turno Mas Para o Brandão Como ele fez O planejamento Desse segundo turno E ele queria Chegar justamente Nessa decisão E ser campeão Se classificar Para o terceiro turno Jogando E não Por renda Como já estava Classificado No início Do segundo turno Praticamente Desde o início Do campeonato O Contas Foi líder Em arrecadação E já garantiria Uma vaga No terceiro turno Mas o Brandão Trabalhou muito Nesse segundo turno Justamente Por o Corinthians Vencer Dentro de campo E se classificar Para o terceiro turno Por méritos Dentro de campo Como foi feito Por outro lado O Palmeiras Tentava amenizar Um pouco A sua intranquilidade Para essa partida Colocando Que na última vez Que se confrontaram O Corinthians E o Palmeiras Na decisão Do terceiro lugar Do torneio internacional Aquilo foi simplesmente Um amistoso Hoje não Hoje será diferente Assim como colocou Alguns jogadores Do nosso Arquirrival Colocando que hoje Todos estariam atentos E buscando a vitória Então esse era O clima Dessa decisão Correntes e Palmeiras Que não Que não ficou muito Pacífico Entre os jogadores Comissão técnica Principalmente Para o lado Do nosso Arquirrival Que acusava Algumas coisas O Corinthians Com relação até A violência O técnico do Palmeiras Era o Jorge Vieira Ele colocava muito Que o Corinthians Jogava muito brusco Utilizando a violência Para parar Seus adversários Então tentava-se Colocar uma pressão A mais aí Sobre o Corinthians Nessa decisão Para que Desestabilizasse O Corinthians Porque De certa forma Quem percebia O Corinthians Percebia um time Preparado Para a decisão Devido a sua Tranquilidade Graças A um trabalho De Brandão Enfim veio a partida Enfim veio a decisão Mas para ainda Trazer uma Apreensão a mais Três horas Antes da partida O gramado Seria averiguado Se teria condições De jogo Já que nesses dias Que antecederam Essa partida Choveu muito Em São Paulo E essa partida Se não teria Condições de gramado Seria adiada Para o dia seguinte Na quinta-feira Então Muita expectativa Durante o dia Da torcida Corintiana Por essa decisão De segundo turno Muita expectativa Muito sofrimento E a partida Foi realizada Mesmo Dia 31 Na quarta-feira 21 horas Urumbi Pesado O gramado Encharcado Pesado Contribuiu Também Para a qualidade Técnica Da partida Os dois times No primeiro tempo Não se arriscaram O Corinthians Jogando No 4-4-2 Recuando Um pouco O Romeu Que era Ponta esquerda Para montar Um Meio de campo Com quatro jogadores Dominar Esse setor E dificultaram A armação Do time Adversário Do Palmeiras Conseguiu De certa forma Mas também Não teve Oportunidades De ataque Geraldo As duas equipes Muito preocupadas Em não perder Do que Propriamente Em vencer A partida O segundo tempo De certa forma Mais agradável Menos truncado Uma quantidade Menor De faltas Foi um pouco Melhor O Corinthians Conseguiu Desenvolver Um pouco Mais o futebol Na saída Também Da equipe Do Palmeiras Aos 26 minutos Zé Maria Cobrou Uma falta Da lateral Direita Para a área Vladimir Pegou a bola Livre A frente De Leão Mas chutou Em cima Do goleiro No rebote Sempre ele Geraldo Marcou o gol Da vitória A partir daí Dos 26 minutos Que saiu o gol O Corinthians Saiu na frente Como de praxe O Corinthians Recuou Ainda mais Segurando E suportando Toda a pressão Adversária E o Corinthians Tentava explorar Inclusive O contra-ataque Poucas oportunidades Surgiram A partir daí De ambos os lados Uma chance Do Palmeiras No final Mais uma chance Do Corinthians Mas o jogo Muito nervoso Muito truncado Terminou em 1 a 0 Para o Corinthians Era a vitória Que trazia para o Corinthians A conquista De ser campeão Do segundo turno A taça Governador Do estado Era pouco Mas Para o entendimento Do Brandão Essa conquista Significava muito Era o preparo Da equipe Em estar Num jogo Decisivo Preparar A equipe Para decidir O Campeonato Paulista De 1977 O Corinthians Que jogou E 4.880 E 4.880 Menores Quase que Vendeu todos Os ingressos De menores Uma torcida Empolgante Que empolgou Que vibrou Muito com essa conquista O final da partida Muita festa Muitos rojões Muitos gritos Era o Corinthians Se preparando Para a final O corintiano Novamente Se preparando Para gritar É campeão Campeão Do segundo turno Não valia muita coisa Mas o Corinthians Começou a se acostumar A ser campeão Novamente Um sinal de alerta Claro Como a gente viu Em 74 Como esse também Foi campeão Do primeiro turno Mas A presença De Brandão Preparando o time Dando tranquilidade Sabendo trabalhar Com a torcida Trazia toda a esperança Toda a expectativa Para essa conquista De 1977 O Corinthians Que estaria agora Disputando O terceiro turno Decisivo E desse terceiro turno Sairiam Dois times Para decidir O campeonato Paulista De 77 Esse terceiro turno Dividido em dois grupos O grupo O grupo E Com o Botafogo Palmeiras Ponte Preta E Santos O grupo F Com o Corinthians São Paulo Guarani E Portuguesa Já tinha os seus primeiros Já tinha a sua tabela Formada Inclusive Com jogos De todos os times O Corinthians Estaria jogando Já nesse terceiro turno Dia 4 De setembro Contra a equipe Do Santos Era o primeiro passo Para a busca Da final Do campeonato Paulista De 77 E estaremos Trazendo Aqui no Voz Mosqueteira Na saga Do Corinthians No Paulo de 67 A história Dessa partida Bola no terreno Prepara Zé Maria Para bater Vai levantar Zé Maria Atenção Ele correu Bola Silvio Descendo A bola bateu No terreno Ficou Entrou Vladimir Confusão Ficou Ficou Juntou Leão Largou Mas para o Geraldo É gol É gol É gol É gol Lembrando a todos Que a partir das 20 horas E 10 minutos Tem um debate em mão O Corinthians Debatido por corintianos Voz Mosqueteira Volta amanhã Com mais Saga do Corinthians No Paulista de 77 Muito obrigado a todos E vai Corinthians